Tudo bem com vocês? Vídeo e vamos falar sobre CT, linha das copas E também vou dar um pouquinho da minha opinião É bem pouquinho mesmo Mas se gostar do vídeo, deixe seu like e se inscreva Então bora! Essa ideia de ter um CT bem melhor do que o antigo Que era tipo no meio do mato quase E logo em dos Unidos, que é um pouquinho longe do Arruda Não sei quanto surgiu, mas eu acho que foi em 2016 É justamente nesse ano Porque no ano de 2017 foi inaugurado o primeiro campo Vou explicar qual é o projeto deles, certo? Primeiramente o projeto deles é ter uma fachada No qual ele terá alojamento para jogadores da time principal e da base De refeitório e dormitório E além de três campos de treinamento Para a base e para os profissionais Atualmente só tem um E a fachada não foi feita ainda Está em reforma E a promessa do Joaquim Bezerra, atual presidente coral É inaugurar o segundo campo E fazer a reforma da fachada e terminá-la Então ficaria mais ou menos assim São três campos Fachada com alojamento, refeitório E essas coisas mais Que todos os alunos precisam É super normal O Santa Cruz tem que fazer isso Porque o antigo CT foi desapropriado E em troca disso Vai receber 10 milhões Da prefeitura do Recife Provavelmente Eu acho que eu vi isso no GE Mas Não falei uma coisa O orçamento também Do centro está estimado em 10 milhões Ou 25 milhões E boa parte já foi doado Pelos torcedores E São grandes Nossa torcida é grandes Então É assim Está demorando muito Na minha opinião está Porque está sendo através de doações E doações não são De um dia para o outro Que caem um milhão em sua conta Convenhamos Mesmo que o Santa Cruz É Preparar-se Para começar A focar nisso também Não é só Focar em pagar as dívidas Também É fundamental Mas também tem que focar Em Terminar o CT Para Os jogos do Santa Tipo Serem feitos no Arruda E os treinos No CT Que na minha opinião Acho que está sendo muito ruim Porque Um horário é base Outro Profissional base E vai acabar assim Com o campo desgastado E além disso O time do Santa Não tem alojamento Então Outro ponto negativo Então acho que isso Tem que ser terminado O mais rápido possível Se você também Acha Deixe nos comentários Além disso Se inscrever Se não for inscrito Valeu pela companhia de vocês Até o próximo vídeo E Avante Santa E aí Obrigado.